Conheçam agora o setor dos moleques O cabuloso A mais de teletane Nem melhor nem pior Por diferenciar Respeita o preço Eu sou o dono do caníboa Foi no setor dos moleques Onde tudo começou Oriçado, cabuloso, querendo fazer amor No quarto com as amiguinhas Dois pra dois tudo acontece Convoquei o manalito, teletane é o best Vários socos na costela As piranha gama e pede Vários socos na costela As piranha gama e pede Vem, vem neném Na aula de ilusão eu tirei a nota sem Vem, vem neném No setor dos moleques Onde ninguém, de ninguém É no setor dos moleques Onde tudo acontece Fica tranquilinha mãe que a tropa Essa é estresse Foi um dia inesquecível Meu bonde tá pesada BM já sem espaço com suco apestalhado Vamos pronto pra missão Hoje vai ser seu perdão Vamos fazer o resgate na mulher dos alemão Atravessamos as divisas Enquadramos as danadas E lá dentro do barra Foi só pra choque e água Vem, vem neném Na aula de ilusão eu tirei a nota sem Vem, vem neném No setor dos moleques Onde ninguém, de ninguém Com DNA, maldito instinto de caníbal A gustou a tropa de longe Ficaram passando mal Se escapado dá com sorte Ficou tonta, toma engolve Matemática e português Que tu vai conhecer com nove Um, cinco, um, três, dá oito Dividindo, dá um, quatro Troca o R pelo T E vem conhecer meu quarto A princesa tá danada Evoluiu, tá sem vergonha Amei conhecer você Mas no setor é mais que nada Vem, vem neném Na aula de ilusão eu tirei a nota sem Vem, vem neném No setor dos moleques Onde ninguém, de ninguém Conta, conta dos plaquetes sem Dentro de um citroen Com estrala de dedos Conquistei tua neném No baile muito louco Ninguém é de ninguém Calma minha princesa Que tu é minha refém Desce mais o uísque Que ela fica maluca Larga de besteira Já armei minha arapuca E na suíta é certo O famoso ator ou surta Respeito o preço Vem, vem neném Na aula de ilusão Eu tirei a nota sem Vem, vem neném No setor dos moleques Onde ninguém, de ninguém Eu lembrei de nós Desperado Dentro de um quarto gelado Tu por cima Eu ocupo as quatro paredes Nós trancarmos Muito louco De uísque Do momento Convocada Sou o dono do cano Se vacilar É só pancada Se confite Burrum Entro preparado Pra morder Não Solta no ar Vem, vem neném Na aula de ilusão Eu tirei a nota sem Vem, vem neném No setor dos moleques Onde ninguém, de ninguém Aê! Esse é o Samuel Divulgações Tudo que lança Bum! Explode! Vem, vem neném No setor dos moleques Onde ninguém, de ninguém Vem, vem neném Desperado dos moleques Muda Obrigado.